Um prato bonito, cheiroso e bem suculento. Essa é a tilápia servida com purê de mandioquinha e tomate grelhado no azeite. Uma delícia nutritiva e fácil de fazer. Bonito o prato, né? Mas o melhor é aprender a fazer. Até porque se trata de um prato de preparo rápido, que serve aproximadamente três pessoas. O cozimento também é muito rápido, ou seja, um prato que você pode chegar em casa na correria e de repente preparar. A Mari está comigo aqui ao meu lado, porque a Mari vai nos explicar como é o preparo desse prato. Aqui a gente já tem os ingredientes, né? Todos devidamente separados. Nesse caso, um prato, como eu disse, para servir mais ou menos três pessoas. Mas é claro que, de repente, se você for fazer esse prato em casa e tiver um número maior de pessoas, é só levar ali a base do ingrediente para que você possa aumentar então. O que nós temos hoje aqui, Mari? Aqui nós temos a mandioquinha, que é a batata barô. E o principal, né? O filé tilápia, o queijo que a gente vai colocar no purê, creme de leite, o leite, o azeite, a cebolinha, a safrão, dois limões espremidos, alho, manteiga e a cebola roxa. Agora, Mari, tem um detalhe. As pessoas falam que, por exemplo, no peixe, o tempero do peixe é um tempero bem mais suave, né? Então, tem que ter todo um cuidado na hora de preparar para não pesar a mão, para não ficar muito salgado e nem muito temperado. Até porque o peixe, ele já é conhecido, principalmente o filézinho de tilápia, por pegar o tempero muito fácil. Então, é importante que quem for fazer o prato tenha todo um cuidado para que o tempero pegue na carne, mas que não passe no ponto. Sim, eu vou só usar o tempero básico, né? Só pimenta e sal, um pouquinho de alho. Mas bem, vou colocar um pouquinho do suco de limão, mesmo para pegar rápido, assim, do tempero. Já temperei, eu já agreguei. Bom, depois dessas dicas importantes da chefe de cozinha, agora a gente vai acompanhar o preparo desse prato, que vocês já viram no começo dessa reportagem, fica simplesmente delicioso. Aquela delícia de encher os olhos. A Mária agora vai nos ensinar como preparar esse prato no passo a passo. A chefe de cozinha mostra com detalhes como o filé de tilápia é preparado. Eu vou ter um pouquinho do azeite já para ir esquentando e vou já temperar o filé de tilápia. Aí eu pego um pouquinho de sal, assim. Vai a gosto, né? Mas não pode pesar a mão, né? Porque senão ele fica salgado. E como já vai sal nos outros ingredientes, então para não pesar. E aqui um pouquinho do suco do limão. E a pimenta. A pimenta também vai a gosto. Se a pessoa gostar mais apimentado, só usa a pimenta do reino. É só a pimenta do reino aí? Só a pimenta do reino. Agora para a panela. A pimenta do reino. Pega e vira para adorar esse lado de cá. E já ativa também. Enquanto o peixe doura, a Mari vai preparando também a batata baroa ou mandioquinha. A batata é levada para o fogo por 10 ou 15 minutos e pronto. É hora de amassar para fazer o purê. E chegou a hora de temperar o nosso purê de mandioquinha. Aí eu vou colocar aqui a manteiga. Aí eu vou colocar um pouquinho do alho. Bem pouquinho mesmo para... Porque como não foi alho no peixe, para dar um gostinho de alho eu coloco no purê. Mas bem pouquinho. Um pouquinho de alho. Aí eu mexer e deixar fritar, né? Deixa fritar um pouquinho para depois ir acrescentando o restante dos temperos. Aí eu já vou colocar a batata amassada. Mexer, né? Vou colocar um pouquinho de leite. Tem mais ou menos um copo de 250 ml, mas eu coloco o meio só para dar incorporado e mexer. Aí que tem um pouquinho de alecrim seco, eu coloco um pouquinho para dar um gostinho do purê. A metade de uma caixinha de creme de leite. E continuar mexendo. Aí começou a dar essa desgrudada aqui da panela, aí eu vou acrescentar o queijo e já desligar, que ele já vai estar bom. Só o queijo derreter, eu já desligar. Pode ser mais de queijo também. Aqui tem uns 200 gramas de queijo ralado. Bem pouco. Pode ser esse ou então pode ser o parmesão. Eu coloquei mussarela, mas se quiser ser o parmesão também pode. Aí incorporo o queijo aqui, assim, mexendo. Está grudando já na panela, então já está bom. E só para mexer o queijo derreter. Rapidinho, o filé de tilápia também já está no ponto. A chefe Maris vai preparar a decoração com o tomate. Aí a mesma panela que eu usei, eu vou só colocar mais um pouquinho de azeite aqui. Só para... E vou colocar esse tomate. O tomate já está com as ervas. Aí pode usar tchumichurri. Essas ervas finas, pode usar. Aí coloca aqui, tomatinho, tomate normal e tomate cereja. Que são variedades diferentes, né? Sim, sim. Para dar um saborzinho diferente. Mas aí dá um sabor bom, aquele azedinho no prato, sabe? E um pouquinho de sal também nele para dar um... Maris, mas está cheirando, hein? Fica um cheiro bom, né? Fica, é gostoso. E deixa uma cor bonita no prato, olha o prato também. É rápido. Vou deixar ele aqui. Na hora que dá uma murchadinha, ele tira. Ele murchou, aí reserva ele para a montagem do prato. Agora é hora de montar o prato. Bom, chegou a melhor hora dessa reportagem, que eu acredito ser uma das horas mais difíceis para o repórter que trabalha com esses pratos deliciosos que é do nosso quadro. Chegou a hora de provar. Repito o que eu disse agora há pouco, porque você não tem noção do cheiro que está isso aqui. Nessa mistura do purê de batata com o tomate, a cebola. Ó, chega de água na boca, é até difícil falar. Junto com o filé de tilápia, ficou bem douradinho e está realmente muito suculento e cheiroso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. A primeira vez que a gente olha para o prato assim, a boca enche de água, você fica pensando, meu Deus do céu, que mistura gostosa. Muito bem temperado, prato fácil de ser feito, um prato barato também, porque não é um prato caro e um prato que serve muito bem. E é bem digestivo, até porque o peixe é leve. Vamos comer? Bora. Vamos ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo. Ficou bom? Bão demais. Olha, eu quero agradecer aqui a Cida e a família dela, que nos recebeu aqui na casa dela, junto com a Maris, para a gente mostrar esse prato, o preparo desse prato. A Cida já está com o prato dela bem menor do que o meu, claro, né? Que eu sou bem maior, né? Tem que comer mais. Tem que comer mais mesmo. Agora, Cida, deixa eu falar uma coisa para você. Você ficou ali só observando tudo da água na boca. Da água na boca. Uma delícia só de ver. A Cida, gente, que eu vou contar um segredo antes de terminar essa reportagem, é uma das melhores doceiras que existe por aqui. Depois eu vou mostrar, a gente vai gravar com ela também. Vamos comer, Cida? Bora, bora comer. E não é que no final a nossa equipe ainda ganhou uma sobremesa? A Cida, dona da casa, fez um pudim de leite condensado que, ó, ficou uma delícia. Até a próxima.